Porque uma vez que a pessoa desenvolve a obesidade, você acaba também tendo alguns problemas hormonais, né? Então, por exemplo, você vai ter resistência a algum tipo de hormônio, a insulina, a leptina, enfim. E aí você acaba não tendo aquela sensação de fome, de saciedade, porque o seu corpo já tem dificuldade. E aí é um caminho muito normal, as pessoas procuram um médico e devem procurar nesse caso, né? Mas muitas vezes, mesmo ainda não tendo um quadro de obesidade e tal, há uma busca por uso de alguns tipos de hormônio para facilitar, para, por exemplo, diminuir o apetite, para sentir mais saciedade, enfim. Enfim, você sabe bem que existe um uso que é importante para a pessoa que está num tratamento, mas que existe também hoje um uso que a gente chama de estético, né? De pessoas que ainda não têm um estilo de vida tão legal, não têm problema hormonal e acabam buscando isso para atingir um certo peso. Em que medida que os remédios são indicados? Em que momento ele é indicado? Como que a gente trabalha essas possibilidades quando vai mexer com hormônio? Não, você tocou num ponto importantíssimo, Márcio. Primeiro ponto é o seguinte, sobre os mecanismos da obesidade, né? Para desenvolver obesidade, é lógico que você tem uma questão genética envolvida, você tem uma questão ambiental, comportamental, mas você tem a questão metabólica, que envolve os hormônios e neurológicas. Então, existem alterações no controle e na regulação hormonal e neurológica que podem levar à obesidade. E essas alterações hormonais, elas precisam ser identificadas, corrigidas e tratadas. E da mesma forma, quando você desenvolve a obesidade, por um mecanismo de autorregulação e defesa, você acaba desenvolvendo outras alterações hormonais e neurológicas e entra num ciclo vicioso. Então, o papel dos hormônios é muito importante para o balanço energético e controle do peso e o papel do sistema nervoso, do sistema neurológico também é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, se você ganha peso, por exemplo, você acaba levando uma resistência à ação da insulina. E a insulina é um hormônio que não controla a glicose, mas ela precisa dar um sinal para o cérebro, dizendo, olha, eu acabei de comer, estou saciado. Ela tem esse papel. Se você ganha peso, você também mexe nos níveis de leptina, uma série de hormônios no tecido adiposo. E o que acontece? Essa sinalização começa a ficar defeituosa e você vai ter mais fome, mais dificuldade para emagrecer e entra nesse ciclo vicioso. Da mesma forma, o sistema nervoso, ele também participa dessa regulação. E tem pessoas que têm problemas relacionados à saciedade, ansiedade, nervosismo, e isso afeta a procura em gesto de alimento. Então, na prática clínica, como é que o médico vai identificar se essa pessoa precisa ou não de um tratamento medicamentoso e de que forma a gente vai atuar aí. Então, o médico primeiro vai ter que identificar o mecanismo que gerou ou que levou ao desenvolvimento dessa obesidade. Pode ter um distúrbio psiquiátrico por trás, por exemplo, pode ter um distúrbio alimentar, uma compulsão, uma bulimia, uma anorexia. Pode ser simplesmente falta mesmo de uma educação em relação à ingesta e a pessoa não ter problema psiquiátrico. Pode ser que a pessoa tenha algum problema hormonal mesmo, às vezes é um hipotiroidismo, um hipogonadismo, que é a deficiência de esteroides sexuais. Pode ser um diabetes, que existe uma relação de obesidade e diabetes, a resistência insulínica provoca isso. Então, ele vai tentar identificar se tem algum distúrbio hormonal que causou e perpetua essa obesidade para atuar. Agora, uma vez que você não tenha nada identificado, existe só um problema comportamental, o fato é que o organismo vai tentar se defender para isso e a gente precisa dar um recurso, um tratamento. E os medicamentos hoje que são relacionados ao tratamento de obesidade, eles atuam exatamente nessas duas áreas. Ou ele vai atuar no sistema nervoso central, são medicamentos que vão te dar mais saciedade, acalmar de uma certa forma, diminuir a compulsão alimentar. Então, são substâncias que atuam receptor de dopamina, noradrenalina, serotonina, etc. E você tem as medicações, que são os hormônios do trato gastrointestinal, que ajudam na mensagem cerebral e na própria mensagem do trato gastrointestinal, dizendo, olha, estou satisfeito, estou saciada. Então, hoje as medicações mais eficazes que a gente tem no mercado para tratamento de obesidade, envolve esses hormônios intestinais, que é o GLP-1. Está para sair muita coisa nova sobre isso, combinação de hormônios intestinais, e esse é o caminho que a gente tem, assim, para o futuro nas novas terapias. E a parte interessante é que essas medicações, hoje a gente sabe que não atuam só no trato gastrointestinal, ela também inibe áreas centrais que estimulam a fome e o apetite, que são áreas orexigênicas. Então, elas conseguem atuar em vários pontos de regulação do controle do peso, e por isso elas vêm se mostrando mais eficientes. Mas o que determina a escolha de uma medicação ou outra vai ser a história individual. Existe uma especificidade daquele paciente, né? Hoje a gente ainda não tem uma forma de medicina de precisão que a gente dosa uma substância ou um gene e diga assim, esse será o bom respondedor ou o mal respondedor àquela medicação. Então, é a prática clínica mesmo. Perceber se aquele paciente tem um componente mais ansioso ou não, se ele já tomou uma determinada classe de medicação e que foi, que respondeu bem ou que respondeu mal, ou que teve mais efeito colateral ou outro. Então, isso tem uma certa expertise individual do médico, tem um componente individual do paciente, uma história muito específica, e aí esses ajustes vão sendo feitos. De forma que você pode combinar duas, três, quatro drogas para o tratamento de obesidade. Esse tratamento é dinâmico, você pode mudar depois de um certo tempo que ele não faça efeito, e você vai, como qualquer doença crônica, né? Você vai modificando, intensificando o tratamento ao longo do tempo de acordo com a resposta.